Foram os sumérios, a exemplo de chineses e de outros povos, como os egípcios, os primeiros povos do mundo, de acordo com os arqueólogos, de acordo com documentos encontrados, os primeiros povos a criar um sistema de escrita e as primeiras leis de organização social. Durante muito tempo, acreditou-se que a escrita surgiu primeiro na região do Crescente Fértil, na Mesopotâmia, no atual Iraque. Porém, de acordo com os historiadores, novos achados arqueológicos indicam que, além da Mesopotâmia, a escrita se desenvolveu ao mesmo tempo, simultaneamente, em outras partes do planeta, a exemplo da Suméria, no Egito, na Índia ou também na China, conforme não havia citado. Então, não podemos indicar somente a Mesopotâmia como sendo o primeiro lugar do mundo onde as pessoas passaram a estabelecer um sistema de comunicação por meio da escrita. O desenvolvimento da escrita não ocorreu de uma hora para a outra. Resultou de um longo processo que se originou da necessidade de controlar os recebimentos e pagamentos dos templos e palácios e a circulação de produtos. Nos primeiros tempos, a humanidade costumava realizar muitas trocas, o câmbio, a troca de um produto pelo outro. Com o surgimento do comércio e as dificuldades surgidas com as negociações, a necessidade de se criar um sistema de controle de compra e venda de mercadorias. Foi aí, então, que os homens daquele tempo começaram, então, a pensar e desenvolveram sistemas de comunicação escrita e de contagem. E aí surgiu, por volta do ano 3000 a.C., os primeiros sistemas de escritos que temos conhecimento nos dias de hoje. Em relação à escrita sumeriana, observe que eles escreviam em tabuinhas feitas de argila úmida, barro, né? Essas tabuinhas de argila eram colocadas, depois de serem desenhadas os símbolos que representavam um som ou uma ideia, no sol para secar. E para escrever esses desenhos, essas letras, usavam uma espécie de palito afiado de extremidade triangular, com o qual fazia sinais em forma de cunha. Daí o nome escrita cuneiforme. Então, o nome escrita cuneiforme surgiu por conta, né, dessa espécie de palito de extremidade triangular, que era usado para escrever os símbolos em forma de cunha. Os primeiros escritos, conforme já foi mencionado nessa aula, datam do período 3000 a.C. Porém, envolvidos em conflitos permanentes, as cidades da Suméria foram perdendo sua força. Então, como disse no início da aula, as guerras eram muito comuns naquele tempo e as guerras mas elas podiam fortalecer ou enfraquecer uma cidade ou civilização. Então, esse enfraquecimento das cidades sumerianas facilitou a conquista da região pelos Acádios, um povo que constituiu o primeiro governo centralizado do Império Acádio. Como vimos, o Império da Suméria, o governo era independente entre si. Cada cidade tinha seu próprio rei, seu próprio governante e sua própria divindade. Os povos sucessores dos Sumérios, os povos Acádios, criaram o primeiro governo centralizado da região da Mesopotâmia. Esse império também teve pouca duração, de acordo com os historiadores, porque sofreu com invasões e rebeliões internas. Isso causou seu enfraquecimento e a invasão de guerreiros nômades, pessoas que não tinham morada fixa, que acabaram desintegrando o Império Acádio. Ao fundo, nós temos uma representação de uma tabuinha de agila, a imagem retrata, a escrita cuneiforme. É uma peça de ferro ou madeira cortada em ângulo agudo, usada para rachar lenha ou pedras. Então, aqui uma representação de uma tabuinha de agila com um sistema de comunicação escrita dos povos sumerianos. Placa de agila sumeriano, que data de 2.400 anos antes de Cristo, com caracteres... ... ...